Música Ministro de Negocio Estrangeiro na Cooperação, Rússubo Trabalhador Estrangeiro, Atuadokan, Rússi Violência. Há foi no encontro o primeiro-ministro Tauru Matadok e a residência Farol Dili Quintane, Ministro de Negocio Estrangeiro na Cooperação Adaliza Magno sente triste e preocupa com a Timorã Sira e com o serviço de Rússubo Trabalhador Estrangeiro na rede social. Todos os trabalhadores estrangeiros focam o serviço para que ele tenha gostado de sustentar a Sirene na cidade e com o amor de família Nian e Timor e com a violência de Rússubo Trabalhador 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 é muito rigoroso, né? Se é uma cárcere, se há um crime em uma cárcere, tem que submeter para o tribunal, o risco pode voltar na cadeia. É assim que tem que ter cuidado, atum nervos, atum ódio, para o de Belpá, não vai ser buca-oça para a escola, ou buca-oça para o serviço, há um objetivo para ele, que há violência. Então, a violência sempre é o resultado que tem. Ia semana, trabalhador Timor-Ansira e United Kingdom na UK que se grupo Arte Marcial Sira tudo malu no Baku Malu tem que ir a conectar. Caso trabalhador Timor-Ansira e estrangeiro não vai tudo malu no Baku Malu, não vai acontecer se não acontecer. Não vai acontecer. Agustin da Costa e Largo Smao, Jemen.